Voltamos Brasil, olha que coisa boa, vamos falar com, é bom a gente falar com esses jovens talentos, né, essas, essa moçada jovem que tá vindo aí fazendo tanto sucesso. Ana Soto, cantora, compositora e atriz, bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada, obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com você. Conta pra mim, o que veio primeiro na sua vida profissional aqui? Ai, eu acho que veio tudo meio junto, na verdade eu comecei com uma música, mas não profissionalmente, eu sempre gostei muito de cantar, mas a gente levava mais como um hobby, mais como uma brincadeira de criança, porque eu era muito nova, eu comecei com oito anos e foi aí que eu comecei a me despertar um desejo pelo teatro musical. Então eu fui aprendendo a atuação aos poucos, cheguei a fazer alguns intercâmbios e aí me apaixonei totalmente pelas artes e agora eu tô seguindo as duas coisas juntas. Ai, você tá fazendo mais o teatro musical? É, eu fiz dois anos de teatro musical profissionalmente, apresentei duas peças, eu fiz Mamma Mia e Footloose. Mamma Mia, maravilhosa. Ai, incrível, são peças maravilhosas, fiquei apaixonada pelas duas. E agora eu tô estudando pra me profissionalizar cada vez mais, tô fazendo um curso profissionalizante. Quanto tempo dura esses cursos hoje, Ana? Olha, eu fiz um que durava quatro anos e agora eu tô... Mas você é de formação, né? É, de formação. De qual? Você fez em sua formação? Da Belas Artes, eu não cheguei a terminar, tive que trancar e agora eu tô fazendo... Você fez quatro anos? Fiz dois anos. Ah, tá. Fiz dois anos, o curso inteiro seria um de quatro anos e aí eu acabei transferindo pro Encena, que é uma escola de teatro pra palco e pra televisão também, então eu tô me profissionalizando lá agora. E aí, como que fica os dois anos que você fez? Então, eu tenho a possibilidade de voltar, sim, mas como eu comecei agora com a minha carreira de compositora, né? Isso que eu tô falando, aí já deu uma outra segurada, né? Aí eu acabei dando uma pausadinha pra focar bastante nisso. Você conseguiu o DRT? Não, mas eu vou tirar no final desse ano, se Deus quiser. É, principalmente porque vai e mais, a gente quase morre, né? A gente estuda, estuda, estuda. É verdade. Aí depois você tem que concluir os quatro anos, né? Sim, é. Ah, mas vai dar certo, sim, eu vou tirar, se Deus quiser. É uma pena que não consegue juntar, antes a gente tinha que provar os trabalhos comerciais com fala, tudo isso antigamente. É. Além dos quatro anos e meio de curso. Sim, é verdade. E que legal, me fala o lado agora da música, como que tá? Da música? Ah, e tá sendo incrível. Eu tô cada vez mais apaixonada. Eu sempre gostei muito de escrever, eu comecei escrevendo poemas. E aí teve um dia que eu falei, ah, eu vou tentar colocar um ritmo aqui, vamos ver se sai uma música. E saiu, e aí eu comecei a tentar escrever em português. Tive bastante dificuldade. Por quê? Eu não sei, eu acho que pelo fato de ter o inglês, eu acredito que as palavras no inglês, elas soam melhor nas músicas. Eu gosto muito da música nacional. Você por onde fora? Eu fui pra Califórnia e pra Suíça também. E apesar de gostar muito de música nacional, infelizmente eu tenho dificuldade de escrever. Então acabou sendo uma facilidade pra mim escrever em inglês e eu tenho me aventurado. Aí vamos ver se desenrola uma carreira internacional, mas se for pra estar no Brasil também, tá maravilhoso. Adoro. Eu acho que tem um pouquinho aqui do videoclipe, né, João Borges? Tem um pedacinho? Vem. Dá um retorno pra gente aqui. Dá um retorno pra gente aqui. Dá um retorno pra gente aqui. Obrigada. Essa letra é sua? É, é minha. Eu que compus, acredito que faz uns quatro anos que eu escrevi ela. Mas só durante a pandemia que eu fui procurar um produtor musical pra produzir. Então eu faço as letras e as melodias, mas eu não sei produzi-las. Então eu tenho uma pessoa, o Léo Mancini, que ele é um excelente músico e ele tem me ajudado na produção das minhas músicas. Então esse foi o meu primeiro single e eu tô com o lançamento já pro finalzinho desse mês. Aí dia 30 eu lanço minha segunda música. E nas plataformas digitais? Olha, é bem complicado, né, o compartilhamento, assim. As pessoas que já me acompanham, elas estão dando um super apoio, mas é um meio difícil. A gente tem, nossa, pessoas excelentes na música e quem tá começando acaba tendo que se enfiar no meio do jeito que dá. Então eu tô procurando divulgar o meu trabalho cada vez mais, mas não chegou ainda no alcance que eu espero. E quem você curte? Quem você gosta no Brasil e qual o estilo musical que você gosta fora? Então, eu gosto bastante de pop e acústico. Então acho que no Brasil as pessoas que eu gosto bastante é Ana Vitória, tem a Mariana Nolasco, tem vários meninos também que seguem essa linha, né, esse estilo. Mas eu tenho minhas inspirações realmente fora do Brasil. Quem que você ama? Ai, eu gosto muito mesmo da Demi Lovato, da Ariana Grande, são, assim, pessoas que eu me inspiro bastante. Na Adele também, eu gosto bastante desse estilo musical. Bacana, e tem na família músicos? Não tem. Assim, a minha avó, ela cantava, mas ela teve um problema nas cordas vocais, teve que parar, mas nunca profissionalmente. Ela sempre levou mais como hobby. A minha mãe também é bem afinadinha, mas eu que realmente resolvi e queria fazer isso como profissão. E você está com desafios também com projetos para a televisão também? Eu estou. Estou com uns sonhos, aí umas expectativas. Espero que dê tudo certo. Tenho alguns projetos para esse ano que estão vindo por aí, recebi algumas propostas. Eu espero que dê tudo certo. Então, tudo faz parte, né? Está tudo junto, tudo conectado. Está tudo ótimo. E tem algum lugar em São Paulo que você vai fazer algum show para a gente, amigas? Ah, eu fiz um show recentemente no Raiz Club. A gente está tentando fechar um segundo local para fazer um segundo show aí, mas eu tenho, estou aberta. Se alguém quiser mandar aí uma proposta de show, com certeza. Qual o telefone, qual o Insta? Está tudo lá no meu Instagram, na biografia, tem o contato da minha assessora. Esse é o Insta? Esse é o Insta. Aí ali no link da biografia tem todos os contatos necessários para entrar em contato comigo. Ai, que fofinho o seu Insta. Que lindo. Que lindo, gata. Obrigada. Que lindo. Obrigada. Você acha então que falta incentivo também para os jovens artistas hoje? Ai, eu acho que falta, sim, um pouco. Eu, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio, principalmente da minha família. Eu estudei também em escolas que apoiavam esse lado. Só o colegial, na verdade, o ensino médio que eu fui fazer em uma escola que era mais focada para vestibular, mas fora isso, eu sempre fui bem envolvida nas artes mesmo. Então, eu tive várias oportunidades, mas eu vejo pessoas que não têm. Inclusive, eu tenho dado aula num instituto, tenho dado aulas gratuitas para jovens. Jovens de teatro, então eu tenho procurado ensinar e ajudar a propagar essa arte que eu acho maravilhosa, que é linda demais. Maravilhosa. Vamos pedir então para você cantar para a gente, né? Vamos cantar um pouquinho. Esse palco é seu. Obrigada. Imagina. Você não é suficiente. E quando eu digo que eu quero um homem, é que eu quero um homem, não inclui um homem, mas quem pode se pretende? Quando eu digo que eu preciso de um amor, é do tipo de homem que levou você nuts. E quando eu digo que eu posso fazer isso, você vai tentar de novo. Enquanto... E quando eu tenho... E aí E aí Mas eu não vou ficar de novo Eu não vou sentir de novo Eu vou ficar de novo Eu vou ficar de novo Eu quero se descanso Eu quero crer Eu quero ir Eu quero ir Eu preciso de espaço Eu vou ficar de novo Eu estou focando Eu estou sobrevore Eu estou sobrevore Eu estou me desculpando Mas eu estou ficando Eu estou me desculpando Eu posso tentar me Me desculpando Eu me desculpando Mas eu não vou cair de novo, eu não vou sentir de novo Vá-lo e fazer o melhor que você puder Você não é bom para mim para me esperar Você não é bom para mim Eu não vou fazer hoje Vá-lo e fazer o melhor que você puder Ou eu não vou cair de novo Ou eu não vou cair de novo Diz-me todas as mentiras que você tem dentro de sua mente Você pode tentar me enxergar com seus olhos Mas eu não vou cair de novo Eu não vou sentir de novo Vá-lo e fazer o melhor que você puder Diz-me todas as mentiras que você tem dentro de sua mente Você pode tentar me enxergar com seus olhos Mas eu não vou cair de novo Eu não vou sentir de novo Vá-lo e fazer o melhor que você puder 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 Então me conta como foi essa experiência de cursar o Team Broadway Como que é? Ai, foi lindo, foi maravilhoso Foi lá que eu fiz as duas peças que eu comentei com você De Mamma Mia e Fute Lose Foram experiências incríveis que eu tive lá Tive a oportunidade de aprender muito mais sobre o teatro Como que é? Onde? Ai, eu acho que... Eu não vou te dar certeza de onde fica Que eu sou péssima de geografia Mas é aqui em São Paulo mesmo Aqui em São Paulo Isso E é uma escola de teatro musical Ela tem o curso... Maravilha Maravilhosa Tem o curso profissionalizante Mas também tem cursos focados em peças específicas Sim Legal Antes a gente fazia tudo num curso só E hoje tem já direcionado É, tem tudo direcionadinho Que delícia, Ana E você agora? Qual o desafio pra você? É difícil, né? Tá jovem, tá começando uma carreira promissora É, compositora Eu amei o seu clipe Obrigada, que bom que você gostou Achei fantástico Achei muito mesmo nessa pegada internacional Muito feliz, obrigada Muito mesmo nessa pegada internacional Olha lá, se não vão te pedir as suas músicas Pra outros artistas internacionais cantarem, né? Acho que sim Legal vender umas composições também Não é? Essa proposta de ter gente grande, gente incrível Cantando as minhas músicas Cantando, né? Ah, ia ser lindo também Acho que tudo é lindo, né? A arte é isso, né? É, é verdade E o que te inspira? O que te leva pra compor? O que te deixa mais inspirada? Tem alguma coisa assim? É, eu costumo dizer que eu me inspiro na minha própria vida E eu acho que isso é muito legal Porque eu sempre procuro passar uma essência verdadeira Pras minhas músicas Eu sempre conto sobre situações que eu já vivi Sobre coisas que eu já passei E o meu sonho realmente nas artes Não só na música, mas no teatro também É poder passar uma mensagem pras pessoas, sabe? Uma mensagem positiva E eu acho que um público, principalmente da minha idade Tem tanta coisa que a gente tem que ouvir Experiências que eu já passei E que eu acho que se eu tivesse escutado uma música antes Falando um pouquinho sobre isso Talvez eu tivesse passado de uma forma diferente Então eu quero realmente poder estar passando uma mensagem, sabe? Uma música boa, né, Miriam? É, exato Tivesse escutado uma música boa, né? E tem tanta coisa ruim, né? Nossa, com certeza E eu acho que esse é o maior foco, assim Tem uma das minhas composições Que vem mais pro meio do ano aí E eu falo bastante sobre o meu relacionamento com Deus Porque eu sou cristã E eu acho que isso é muito importante Ter isso como base, né? Então eu quero realmente poder trazer a música dessa forma Pra mudar pessoas, pra transformar corações E eu acho que... Tá no caminho certo Obrigada Maravilhosa Nós vamos pro intervalo E claro que depois você vai cantar mais pra gente Eba Combinado? Combinado Obrigada Vamos pro intervalo? É um minutinho só Não sai daqui Voltamos com roda de... Gente, olha, depois de tempos, hein? Marcelo Bandeira Não tô nem acreditando Acho que eu vou até pegar aquela cola poderosa Deixar fixo aqui Pra ver se ele fica mais tempo comigo Daqui um minutinho a gente volta Deixar fixo aqui Beleza Combinado Tchau.